Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 27 de setembro. Águas do Guaíba superam cota de inundação e atingem o maior nível dos últimos 82 anos em Porto Alegre. No Cais Mauá, fechamento das comportas não foi suficiente para impedir a cheia e sacos de areia foram colocados para reforçar a contenção. Na Zona Sul e no Centro, praias e orla viraram lago. Ruas e quadras de esporte ficaram alagadas. Em Eldorado do Sul, a Defesa Civil trabalha no resgate dos moradores atingidos e Prefeitura faz apelo por doações. E no Vale do Taquari segue o trabalho de reconstrução dos municípios devastados pelas enchentes. Em Cruzeiro do Sul, as aulas foram retomadas e a rotina é normalizada aos poucos. Setembro de 2023 vai entrar para a história como o mês mais chuvoso de Porto Alegre em mais de 100 anos. Desde que as medições regulares de chuva começaram em 1916, a capital não registrava um volume tão alto. 413 milímetros de água, quase o triplo da média para o mês. Pela manhã, a Defesa Civil do Estado emitiu alerta de inundação, válido para todos os municípios banhados pelo Guaíba. Na capital, o lago já superou a cota de inundação, atingindo a marca de 3 metros e 17 centímetros, o maior nível dos últimos 82 anos. Todas as comportas do Muro Damauá foram fechadas pela Prefeitura. A cidade se protegeu como pôde das águas, mas em muitos pontos a enchente já deixou prejuízos. A capital, na beira do lago, ficou sem praia. O cordão da avenida Guaíba, no bairro Ipanema, se transformou em barreira para as ondas que batiam alto na beira do asfalto. Alguns trechos da via foram interrompidos para a passagem dos carros. Restos de troncos e lixo vieram com as águas e o vento forte que represa o rio. O seu Renato deu uma de repórter, fazendo chamada ao vivo para a família pelo inusitado da situação. Irmãos, mãe, irmãs, com certeza, porque não acreditam também. Eles conhecem aqui e não acreditam. O pessoal que mora nas outras ruas, nas imediações, com certeza estão vindo para ver com os olhos. Não acreditam. Em direção ao centro, no bairro Praia de Belas, as quadras de esportes também estavam dentro d'água. Na orla, próximo ao Parque da Harmonia, as ondas inundaram a área de recriação que reúne milhares de pessoas nos finais de semana. Com a elevação do Guaíba durante a madrugada, a decisão da prefeitura foi manter também as comportas 4 e 6 do Muro da Mauá fechadas, como prevenção para uma possível inundação. Nesse momento, todas as comportas do Muro da Mauá estão fechadas. E essa aqui, ó, já é água do Lago Guaíba chegando aqui na Avenida Mauá. Por isso, nesse momento, está iniciando todo um trabalho lá, pelo lado de dentro. De mão em mão, os trabalhadores colocaram sacos de areia em cada um dos portões que funcionam como comportas. A gente está fazendo um trabalho hoje de reforço de todos os portões, né, que estão fechados. Todos já têm contenção fina com sacos de areia. E agora a gente vai colocar pelo menos mais 6 mil sacos pela parte externa dos 14 portões, tendo em vista que o nível do lago está subindo de forma rápida e tem bastante correnteza em direção à cidade. Nesse momento, o nosso maior inimigo é o vento sul, que vai soprar pelo menos até o início da madrugada, né, de quinta-feira. Então, a gente vai precisar manter esse reforço ao longo de todo o dia, até amanhã, provavelmente. Com a autorização da Superintendência dos Portos, o Daniel encarou a escada de acesso ao outro lado do muro e fez imagens para a gente das águas que se alastram pelo pátio dos armazéns do CAIS. Ele é condutor de rebocadores do porto. Como a água está subindo demais, o rebocador tem pneus na volta dele e a gente tem que reposicionar eles por causa de segurança, para não bater o casco no CAIS, né. Evitar avarias que poderiam acontecer. Evitar avarias, exatamente. A noite e mais, quanto tempo for preciso também, né, até essa situação se normalizar. Do outro lado, as ilhas do Guaíba estão debaixo d'água. Nas poucas áreas secas, os moradores estacionam os carros. O acesso só acontece com barcos. Na ilha dos marinheiros, o seu Adão chamou familiares para ajudar, na esperança de salvar alguma coisa. Ele está vindo buscar aqui o meu gerrão para me ajudar a levantar as coisas para não perder. Mas já entrou também. Está tudo dentro d'água, está enchendo e está enchendo muito rápido. Inclusive as casas mais altas. Inclusive as casas mais altas. Já na ilha das flores, não tem mais pátio seco. O Luiz levou a gente de barco para ver a situação. Os moradores deixaram fechadas a maioria das casas, tomadas pela água. A filha da dona Silvana já tinha perdido a casa na última enchente. Nessa madrugada, todos foram surpreendidos com o alagamento dentro de casa. Seis horas da manhã a água já estava na canela. Aí tive tomado dez das seis da manhã acordado. Já tinha erguido as coisas dentro de casa? Não deu para erguer quase nada. Minha máquina, minha geladeira, a cama, os colchões, tudo molhado. E a decisão de vocês, da hora de sair de casa, como é que vai ser? O problema é sair daqui e não ter para onde ir. Tem as coisas da gente, né? Se a gente sai, o pessoal entra e rouba. Difícil, né? Claro que tem que preservar a vida, né? Mas também difícil encarar esse oportunismo aí, né? De quem rouba nessas horas. E o fechamento das comportas do Muro da Mauá comprovou a necessidade de um sistema de proteção contra as cheias na capital. Mas nem sempre foi assim. Por muito tempo, o muro foi visto como um obstáculo entre a cidade e o Guaíba. Um tema muitas vezes abordado nesses quase 50 anos em que a TVE acompanha a vida dos gaúchos. Nós vamos ver agora um trecho do programa TVE Ecologia, que foi ao ar em julho de 96 e que conta um pouco dessa polêmica que começou com a enchente de 41. Abril de 1941. Chuvas intensas enchem o Guaíba, que avança sobre a cidade. As águas sobem 5 metros acima do nível normal. Boa parte da cidade fica embaixo d'água e é isolada do resto do país. O número de flagelados chega a 40 mil. A população sai às ruas de barco, único meio de transporte possível. A enchente causou tantos prejuízos e traumas que, 30 anos mais tarde, o governo constrói um sistema de contenção de cheias que separa o rio da cidade. A proteção ficou conhecida como cortina de concreto. Do Morro da Assunção, na Zona Sul, até a confluência da Avenida Assis Brasil, na Zona Norte, o Guaíba é isolado por diques, comportas, casas de bombas e o Muro da Mauá. Do lado de cá, a imagem é de um muro sujo, cinza, com 3 metros de altura. Chega a alcançar quase 3 quilômetros, sempre costeando a Avenida Mauá. Mas é em pequenas aberturas como esta que se descobre um mundo diferente do lado de cá. Um mundo que já fez parte do cotidiano da cidade e que hoje é escondido pelo muro. O que existe deste lado são os velhos armazéns do porto, a movimentação de guindastes e barcos e uma paisagem desconhecida da população. De olho nesta paisagem, o governo resolve transformar parte do cais num lugar de turismo e lazer. Lança o concurso nacional de arquitetura do Porto dos Casais. Três projetos são selecionados. Dois passam pela derrubada total do muro. O outro reduz a altura de 3 para 1 metro, recuperando a visão do Guaíba. Mesmo assim, o muro ainda divide opiniões entre a população. A senhora é contra ou a favor da derrubada do muro da Mauá? Eu sou a favor da derrubada do muro. Eu acho que vai ficar mais lindo, vai ficar mais amplo. Falar a verdade, eu sou contra. Eu sou contra. Não, a derrubada, fazer todo aquele negócio novo, eu sou a favor. Eu sou a favor. Tem que tirar aquilo ali para a gente enxergar o Guaíba, né? Pois é, mas em momentos como esse que a gente está vivendo agora, acho que ninguém mais quer derrubar o muro. Nós estamos vivendo mais uma cheia histórica. E nós vamos seguir falando dessa água toda que provocou o acionamento do sistema de contenção do Guaíba. Nas nossas redes, no arroba TVRS e também aqui no Redação, na reportagem da Simone Feltz e do Luiz Mazarem, a gente mostrou o reforço feito com sacos de areia na comporta 4, que protege o centro histórico, que dá um pouco assim a dimensão do impacto dessa cota tão elevada. E a gente vai entender mais sobre como funciona esse sistema com o diretor adjunto do Departamento de Água e Esgotos de Porto Alegre, o Darcy Nunes dos Santos, que se conecta conosco agora. Diretor, a gente fica olhando essas imagens e pensando assim, a gente fica com insegurança mesmo, né? De que forma esse sistema, ele nos protege, né? Por que é tão importante a gente ter essas comportas? E por que é feito esse reforço com os sacos de areia, diretor? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite a todos aí. Muito obrigado. É um prazer, de parte do DEMAI e da gestão da Prefeitura, a gente poder dar a explicação e esclarecer a população, tranquilizar também do que está acontecendo. Conforme foi apresentado aí na reportagem, a construção desse muro decorreu de eventos na década de 40 e 60. E esse muro faz parte de um sistema mais longo, que é de diques, de proteção da cidade. Desde o arroio cavalhado ali da foz dele, ali próximo ao Jockey Club, até na Zona Norte, lá, a CIS Brasil e a divisa da cidade com o Cachoeirinha, há um percurso longo de diques, né? Com uma cota mais ou menos em torno de 6 metros, tá? Que protege essas partes baixas da cidade da invasão das águas. E nesse trecho central, desde o gasômetro até imedições da rodoviária ali, como não tem o dique de aterro, existe um muro de concreto, que tem 2.600 metros mais ou menos de extensão, para completar essa cota de 6 metros de altura, porque a Vila da Mauá ali, por exemplo, está numa cota bem abaixo de 6, né? Em torno de 3 metros mais ou menos. Que é o piso do Cais Mauá. Entretanto, esse trecho todo, desde o gasômetro até a rodoviária, e depois até o encontro com a Castelo Branco, tem passagens inferiores, ou por baixo da Avenida Castelo Branco, ou passagens aberturas no muro, que permitem o acesso ao Cais, movimentação, secretaria de portas e hidrovias e outras, e ao Cais Embarcadeiro, por exemplo. Então, há 14 portões nessas passagens inferiores ou aberturas no muro. Das 14, 6 já comumente estão fechadas, porque não tem uso ou trânsito ou passagem. Mas outras 8 permanecem, a maior parte do tempo, abertas. E já a gente vem monitorando há várias semanas essa questão do nível do Guaíba. Já havia prognósticos de que poderia ter elevação a ponto da necessidade de fechamento dos portões. E na segunda-feira, mesmo ainda com 2,74 de nível do Guaíba, a gente decidiu aqui na diretoria do DMAI de começar a fazer o fechamento dos portões. Foi uma decisão também de parte de todo o governo, prefeito, vice-prefeito e demais secretários. Então, segunda-feira, a gente fechou outros 6. 6 estavam permanentemente fechados. Outros 6 a gente fechou na segunda-feira e ficou aguardando o desenvolvimento do nível ao longo da terça. E na terça-feira, ontem, de tarde, o prognóstico era de que hoje de manhã ou na madrugada de hoje pudesse superar os 3 metros de nível do Guaíba. Então, a gente já fechou ontem de noite os outros dois portões remanescentes e permaneceu fechado para aguardar o comportamento que se daria durante o dia de hoje. Sim, todo o sistema, né, diretor? O senhor mencionava aí todo esse sistema que é acionado. A importância, logicamente, a gente entende pela sua fala também do muro, né? E fica aquela expectativa, assim, para essa cheia baixar, né? A gente sabe que a previsão do tempo é de melhorar, né? O tempo deve melhorar, a gente deve ter uma pausa nessas chuvas, mas a Prefeitura pediu para continuar o alerta, né? Para a questão de deslizamentos, cheias. Como é que está a expectativa do DMAI para poder retomar, né, uma certa normalidade com relação a essas cheias nos próximos dias? A sala de monitoramento que nós temos aqui no controle da Prefeitura, do Centro de Comando, que é integrada com sala de situação do Governo do Estado, tem um prognóstico de que amanhã de tarde ou sexta-feira, o Guaí vai estar num sentido mais vazante, que a gente diz, em direção à Lagoa dos Patos, e que aí os níveis vão voltar a uma normalidade a ponto de poder abrir os portões. Por enquanto, não tem esse prognóstico para essa madrugada, nem amanhã de manhã, de que a gente possa abrir, de que o nível vai baixar, deve se estabilizar. Hoje, por volta de detalhes, chegou a bater 3,18, e nesse momento está 3,14, já houve um pequeno recuo, mas ainda é muito, precisa baixar bastante para a gente poder abrir os portões. Em termos de deslizamento, pessoal que mora em áreas com risco, geológico, em costas, ou que mora em região de baixada, próxima a Córregos e Arroios, a prefeitura mantém o alerta para as pessoas que possam se abrigar, ou se há necessidade de saída de sua residência, que saiam, porque... Preservar a vida, né, diretor? Preservar a vida é o mais importante. A gente agradece. Pode concluir, por favor. Não, eu queria concluir, só que a questão é a seguinte, o muro, ele é bastante importante para a proteção, não tem hipótese de não existir um sistema de proteção da área central, O que está proposto na concessão do CAIS-Mauá é um sistema de proteção parte fixa, parte móvel. Essa parte fixa, ela é superior em termos de garantia da situação de agora, porque a parte fixa, apesar de ter só 1,20m de altura, ela não tem portões, é 1,20m de... A elevação do nível do piso junto ao CAIS faria um complemento fixo ao longo de todo o percurso sem portões. É um debate que, com certeza, a gente vai poder fazer e agora ficou mais flagrante a importância de ter essa proteção, como o senhor falava, o sistema pode mudar, mas a proteção a gente viu que é super importante. Tem que existir. Obrigada, viu, diretor. Adjunto do DMAI, o Darcy Nunes dos Santos, uma boa noite e um bom trabalho para o senhor e a sua equipe aí. E não é só em Porto Alegre que as chuvas provocam transtornos na região metropolitana. Em Eldorado do Sul, a quarta-feira foi marcada pelo resgate dos moradores nos quatro bairros mais atingidos. Por causa da localização, o município sofre as consequências da cheia do Jacuí e do Guaíba. A defesa civil da cidade reforça o pedido de doações de telhas, colchões, roupas, produtos de limpeza e alimentos não perecíveis que podem ser entregues na prefeitura. No bairro Itaí, onde a defesa civil montou uma base, amanhã foi de nervosismo. As ruas ficaram inundadas muito rápido. Defesa civil, bombeiros e prefeitura atuaram em conjunto com ônibus, barcos e retroescavadeiras, resgatando especialmente os idosos. Alguns moradores estavam retirando a mobília toda de casa, outros, alguns eletrodomésticos. Na pressa, foi preciso organizar também a saída dos bichinhos de estimação, levados para um abrigo. Gessi ligou para o marido, que é taxista em Porto Alegre, quando viu a urgência de salvar as coisas. Nessa proporção, eu nunca vi. É a primeira vez que a gente está vendo isso aí. No fundo, é um sofá, deu para a gente levantar um pouco, uma geladeira nova, sem comprarmos, só bem conseguir, antes que a água chegasse no motor, e estamos ainda, graças a Deus, esperando que baixe as águas. Não é só nós, é milhares e milhares de pessoas. A questão de uma hora, tomou toda a avenida aqui, as outras ruas que já estavam com água desde ontem, o volume da água é muito alto, mas a gente está empenhado em estar ajudando toda a população aqui da cidade, do bairro aqui, dos outros bairros que também estão sofrendo com essa enchente. A cidade passou o dia em função da enchente. A situação se repete nos bairros Vila Paz, Picada, São Soussi e Cidade Verde. De acordo com os moradores, ontem à noite, a água estava na altura da retroescavadeira. Agora, ela começou a subir muito e já chega até o final da rua. Aqui no bairro Cidade Verde, o movimento dos moradores é constante. Eles estão retirando os pertences e levando para os carros. O problema não é só a chuva que não para, mas é também agora o vento que represa essa água na casa das pessoas. Praticamente todas as ruas perpendiculares à Avenida Getúlio Vargas estão assim. Quem tem carro estaciona na avenida e leva roupas e objetos para o veículo. Foi o que Jonatas fez depois de carregar algumas coisas na churrasqueira. É, que a gente vai sair da casa e a gente trouxe umas coisas para botar dentro do tonel. Vou botar no carro, né? E aí agora eu vou lá tirar o resto pessoal. Por enquanto ainda está a gente ergueu um pouco, mas eu acho que vai ter que subir mais, né? Porque está subindo muito. Que nem o vizinho aqui, questão de 10 minutos que ele saiu ali e a água já entrou dentro da casa dele ali já. Marisa e João usaram tijolos para erguer os móveis. A água está no portão, mas pela experiência eles já sabem que vai subir mais. A gente se previne, mas é um transtorno na vida da gente, né? Hoje um monte de gente não podemos trabalhar. Tivemos que tudo ficar em casa por causa disso. A gente está acostumado já na quinta a enchente, só que nossos governos no geral não é só um governo A ou B, o partido A ou B, todos nós temos que ter uma preocupação de melhoras. Nove escolas municipais próximas às áreas alagadas estão sem aulas. O ginásio Luiz Fontoura, que acolhe a população desabrigada, está lotado. Agora, o ginásio Eliseu Quinhones também serve de abrigo. Hoje nós temos em média, não está bem atualizado esses números, mas nós já estamos em torno de 480 famílias que precisaram sair de casa. Nós temos em torno de 105 famílias abrigadas. Nós tínhamos ontem 60 famílias, isso aumentou muito. Então, não estão bem atualizados os números, mas é mais ou menos isso em torno de 190 pessoas que estão abrigadas. É um momento de consternação, um momento de emoção. As pessoas estão emocionalmente abatidas, psicologicamente, porque a chegada da água nas casas é preocupante. Terrível, né? E aqui em Porto Alegre, segue o alerta da Defesa Civil para o risco de inundações, quedas e deslizamentos de terra, especialmente para quem vive nas 142 áreas de risco da cidade. Mas a boa notícia é que depois dessa sequência de dias de tanta chuva e transtornos por causa das enchentes, o sol deve voltar ao Rio Grande do Sul a partir de amanhã. Nós vamos conferir agora no mapa da previsão. A instabilidade perde força e o tempo permanece firme em boa parte do território gaúcho. Pancadas de chuva isoladas ainda podem ocorrer no sul do estado e ao longo do litoral. O sol predomina na fronteira oeste. Nas demais áreas, o céu segue parcialmente encoberto. A chegada de um ar frio de origem polar mantém as mínimas abaixo dos 10 graus na maioria das regiões, mas as temperaturas ficam mais amenas ao longo do dia. Em Porto Alegre, um dia nublado, variação de 11 a 20 graus. Entre 9 a 22 graus em Uruguaiana. E em Passo Fundo, os termômetros vão dos 7 para os 21 graus. E subiu para 50 o número de mortos pelas enchentes no Vale do Taquari no início do mês. O Instituto Geral de Perícias do Estado confirmou hoje a identidade de mais uma vítima, um homem que foi localizado em Roca Salles. Oito pessoas continuam desaparecidas e em toda a região o trabalho de reconstrução é intenso. A nossa equipe visitou a cidade de Cruzeiro do Sul, a terceira mais atingida pelas águas, onde aos poucos a rotina vai sendo retomada. A escola foi enfeitada para o retorno dos alunos. Olhando assim, nem parece verdade que a água chegou na altura das janelas, deixando uma rachadura como testemunha na parede da quadra esportiva. O prejuízo foi grande. Armários, cozinha, todos os móveis, todos os computadores, né, todo o material pedagógico da escola, a documentação da escola também. A gente até se emociona, né, porque assim, na quinta-feira quando a gente começou a fazer a limpeza, nós tivemos muitos voluntários, né, então vieram voluntários de várias cidades. Eles varreram a lama e lavaram o que podia ser reaproveitado. Agora os estudantes estão de volta e com material escolar novo, tudo doado. Eu recebi caderno, eu recebi lápis de cor, lápis de escrever, uma caneta. Foi muito legal votar as aulas. Eu gostei muito, eu estava com muita saudade da escola. Nas paredes, mensagens de incentivo como essa para superar o trauma da enchente. Com o mesmo objetivo, profissionais da educação também usaram a chamada pedagogia da emergência. Eles falaram muito sobre a questão do que eles passaram nesses dias, né, nos dias da enchente que eles tiveram que sair pelo telhado, né, caíram do barco, então assim, ó, foram, assim, questões que nós tivemos um momento de conversa, de carinho e afeto, né, e essa pedagogia da emergência foi maravilhosa, assim. Eles conversaram como é que ficou a nossa casa, que eu me lembro. Lembra e se assustou? É, me assustei. Ah, eu estava com medo que a gente ia morrer. Só isso. Que o tamanho que a enchente estava pegou até aqui no meu tio. As marcas da enchente ainda são visíveis nas ruas e também na RS-130, estrada de chão que ficou toda esburacada. Os carros passam com dificuldade. Nesta terça, moradores chegaram a bloquear o trecho entre Cruzeiro do Sul e Venâncio Aires em protesto. O Daer, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, se comprometeu a começar para as obras de recuperação da via ainda esta semana. A prefeitura estima que os prejuízos na cidade passem dos 40 milhões de reais. Muito prejuízo economicamente, muitos prédios públicos. Nós tivemos seis escolas que foram totalmente danificadas. Nós tivemos uma UBS que realmente foi atingida. Na agricultura, um levantamento preliminar indica perdas acima dos 10 milhões de reais. Milho, trigo e arroz foram as culturas mais atingidas. E não para por aí. Tivemos muitos prejuízos com animais mortos e coisas indo embora com as enchentes, cercas, levadas, tudo embora. Os tratos dos animais, montes de silo, tudo indo embora junto. Então, a dificuldade é imensa. Essa propriedade fica às margens do rio Taquari que passa lá atrás das árvores. Aqui onde estou ficava uma plantação de hortaliças, mas não sobrou quase nada. Foi tudo arrastado pela força das águas. Ficaram apenas alguns pés de temperinho verde, cebolinha, salsa e também algumas mudas de couve. Em 81 anos nunca vi o rio Taquari subir tantas rapidez. Praticamente foi tudo água abaixo. Não sobrou quase nada. Nem mesmo os canos de irrigação ficaram no lugar. O rio que antes matava a sede das plantas dessa vez devastou. Os tijolos da estufa de mudas viraram escombros. Pelo menos a casa saiu ilesa. E com a ajuda do filho, seu Cláudio tenta recomeçar, revolver a terra, adubar. Alguns canteiros já foram refeitos. A gente tem que levantar a cabeça e trabalhar de novo, fazer o que. Destruição também nesta lavoura. O proprietário estima que tenha perdido 30% da área plantada com trigo e milho. A lavoura ficou bastante destruída. Alguns lugares lavou a água, correu, lavou. E outros lugares botavam toco, árvores, cercas e tudo para dentro da lavoura. E não dá trégua de limpar a lavoura. A área com anos você só recupera. Onde é que lavou mesmo, tirou a terra boa por cima. Para fazer um levantamento mais preciso dos prejuízos, a Secretaria da Agricultura está indo de casa em casa conversar com os produtores. Os dados vão servir de base para pleitear políticas públicas de reconstrução junto aos governos estadual e federal. Tanto auxílio em doação, assim de repente alguma coisa a fundo perdido e também os financiamentos de repente a um prazo mais longo com uma carência boa para ajudar esses colônomos com juros baratos. A Prefeitura também busca doações de sementes, adubos, insumos agrícolas para lavoura e comida para os animais além de verbas para consertar o que a água estragou. Projetos que a gente está enviando ao governo estadual e federal a nossa equipe de engenharia fazendo um levantamento montando os projetos para que a gente possa mais rápido apresentar aos governos e eles nos retornarem com valores para que a gente possa reconstruir tanto a parte urbana como a parte rural do nosso município. Na esperança de que a chuva não volte a castigar. Por enquanto, a população segue em estado de alerta devido ao risco de novas cheias do Taquari. É isso, na esperança e olhar para frente. E uma dica para quem curte MPB agora. O Ocidente Acústico dessa semana é especial Gilberto Gil. O cantor Nado Pontes comanda o espetáculo junto com uma super banda que vai tocar os clássicos do Gil. A gente encerra com o Nado. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. Pra não cair naquela força em que viu camarada meu de Porto Belo cair naquela falta de juízo que eu não tinha nenhuma razão pra fugir naquela urgência de calor de cor de sal de sol de coração pra sentir tanta saudade preservada no pé de um palco de prata dentro de mim. te ligo no baú de pão